e aí galera beleza bom galera, deixa eu te dar pra vocês um vídeo de... bom, meu nome é a teoria do capítulo 7 bom, até após ter escapado da fábrica né, que ajuda meus amigos peraí peraí, meu Deus do céu é, o Willow falou algo interessante eu peguei aqui do youtube porque já tá traduzido e bom, o Willow falou o seguinte as forças armadas se moverão para o norte para trabalhar em uma cura eu ouvi isso nas transmissões de rádio bem, espero que eu não deixe falar alguma coisa errada, se eu falei... desculpa aí bom, o Willow falou isso daí cara, eu lembrei do trilheiro do miniton lembrei dessa parte nós tá num barco né dá pra perceber por causa da água tem um george aqui cara, minha teoria é a Willow falou isso daqui né nós ficou com barco para chegar ao destino o Willow falou lá onde é e tal tá, nós saindo pro lugar onde a Willow falou que é esse daqui ó eu creio né eu peguei aqui no destino na argela aqui ó o Pony falou bem, aqui está vamos passar apenas o que estamos procurando cara, faz total sentido bom, pelo menos pra mim né total sentido porque aqui que deve estar a cura né peraí deixa eu rodar aqui tá aí, vai ter um capítulo aqui tem um óculos aqui um fone aí, essa parte cara, vê essas duas partes combina muito né é, é o mesmo lugar cara, tem essas cabanas eu creio que nessas cabanas dentro dela deve ter isso aqui ó peraí não, não peraí, peraí aqui ó peraí aqui ó esse lugar onde tem as portas tudo e eu creio que no final do corredor vai ter a cura peraí peraí que é esse fraco né esse esse líquido azul creio que isso seja a cura já vai ser já o fim de Pig espero que esteja um book 3 pra continuar né porque Pig é um jogo favorito e bem é isso né peraí vai parar de gravar tem que começar outro peraí tchau 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 tchau